Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 6 de maio, sábado, chegamos no final de semana. Que bom, podemos ter todos esses dias ouvido a Palavra de Deus, nos aprofundado no ensinamento, nesse diálogo constante que nós temos com Deus, através de Sua Palavra. Tomando a Palavra de hoje, é de São João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conheceriais também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, Quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, então continuamos com esse trecho bíblico todos os dias. E é interessante porque quando a palavra se repete, eu sempre digo, é porque ainda não conseguimos aprofundar tudo aquilo que precisamos aprofundar. Quando a liturgia está ali batendo na mesma tecla, ela bate na mesma tecla para dizer, olha, isto é muito, muito, muito importante. Deem atenção a esta passagem. Então começa dizendo, olha, se vós me conhecesseis, conheceriais também o meu Pai. Então o conhecimento é muito claro para nós que Jesus vem mostrar o rosto do Pai. Jesus vem apresentar o Pai para nós. E aí depois de ter dito isso, olha o que Felipe fala para Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ou seja, como se o Pai, como se Jesus não tivesse nada a ver com o Pai. Ele queria só ver Deus. E ali Jesus dá um puxão de orelha. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? E eu gosto muito de personalizar a palavra de Deus. Em que sentido? Aqui, Jesus falou isso para Felipe. Mas eu preciso ler essa passagem como se Jesus estivesse falando para mim. Há tanto tempo estou com você, Túlio, e não me conheces? Há tanto tempo estou com você, e você fala o seu nome agora, e não me conheces? Será que conhecemos verdadeiramente quem é Jesus? Será que temos aí a verdadeira experiência de quem é Jesus na nossa vida? E eu digo que corremos o risco de, mesmo diante de uma caminhada tão longa na presença de Jesus, ainda não conhecer quem é Jesus na sua totalidade. Não conhecemos Jesus em tudo aquilo que Ele pode fazer por nós. Entende? Então, Jesus está falando isso para nós. Há quanto tempo eu estou com você e não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. E aí a gente vê Jesus onde? Nós vemos Jesus na Sagrada Eucaristia. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes? Mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí, então, já entendemos novamente aquilo que o Padre já falou em outro momento. A Santíssima Trindade, o mesmo Deus, mas em três pessoas. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são todos juntos. Estão unidos. Quem me viu, quando vemos um, vemos outro. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então, Jesus está dizendo tudo aquilo que eu estou aqui dizendo para vocês, ensinando para vocês. Tudo aquilo que eu estou trazendo, eu não estou dizendo por mim. Mas eu estou trazendo exatamente aquilo que Deus quer para cada um de vocês. Para cada um de nós. Então, Jesus está explicando. E por que isso é importante? Porque a partir daí, então, eu preciso valorizar essa palavra. Valorizar esse ensinamento. Acreditar, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Então, o que Jesus fala? Então, são as minhas palavras, mas não são só palavras. São palavras transformadas em obras. E obras que não foram realizadas só lá no passado, não. Mas obra que é realizada a cada dia. Obra do presente, obra do hoje. Então, você tem que olhar para a tua vida, todas as obras de Deus e falar. Não, são essas obras que me levam a acreditar em Deus verdadeiramente. E aí, depois ele diz, né? Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. E essa passagem aqui, essa parte, ela é muito desafiadora. Porque se nós somos, se nós nos denominamos cristãos, eu sou chamado, eu sou um outro Cristo. E como outro Cristo, eu preciso ter atitudes do Cristo. Eu preciso ter as obras, fazer as obras do Cristo. Olha que interessante essa passagem. Eu preciso, as pessoas precisam ver Jesus em mim, não é? Então, se eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus é o rosto do Pai. Então, eu preciso também, né? Fazer as obras que Jesus fez e faz, né? Então, se vocês acreditam em mim, vocês vão fará as obras que eu faço ainda maiores do que essas. E aí, a gente tem que pensar como estão as nossas obras. Eu não posso ser um cristão só de fé. Eu não posso ser um cristão só de oração. Eu preciso ter obras. Que obras que eu faço? Então, eu fico pensando em todas as minhas obras como sacerdote. Esse programa é uma obra. Cada pessoa que eu atendo ali no hospital é uma obra. Quais são as suas obras? Quais as obras que você desempenha, que você faz, que são assemelhadas ali às obras do Cristo? E aí, no final, ele vai dizer. Que o que nós pedimos no nome de Jesus, ele o realizará. Então, as obras, elas serão realizadas não por força nossa, mas pela graça de Deus. Então, assim, é Deus que está ali capacitando. É Jesus que está ali nos capacitando. Então, às vezes a gente olha e fala, ah, Padre, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Mas não são, não é a gente que faz sozinho. É Deus nos capacitando. Entende? É você poder se sentir capacitado por Deus. Então, vamos fazer a oração neste sábado da quarta semana da Páscoa, pedindo que Deus nos capacite para que a gente também possa fazer as obras de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.